Hoje você vai aprender a confiar no seu instinto Porque muitas vezes nos é ensinado a forma errada de enxergar as coisas Mas o nosso instinto nos fala que sempre tem algo errado E hoje nós vamos falar sobre esse caso aqui bem peculiar que não saiu no jornal Mas é incrível, cara, eu preciso dizer uma coisa para vocês rapidinho aqui É incrível como você não consegue tampar a verdade com a peneira É incrível, incrível Vou falar sobre esse caso aqui Mas tem um caso muito inteligente também Sabe o jogo Minecraft? Eu não sei se você que acompanha o meu canal sabe o que é o jogo Minecraft O jogo Minecraft é um jogo onde você usa uma picareta e fica explorando o lugar E vai minerando, pegando metais, fazendo armadura, fazendo casa O pessoal conseguiu recriar até Hogwarts no jogo Minecraft Então é um jogo que ele cria mundos O que fez esse jogo ser conhecido é que ele gera mundos aleatórios E aí eu vou te fazer uma pergunta Você acha que esses mundos são redondos? Não, os mundos são planos Todo jogo, aí você pega lá, No Man Skies No Man Skies, é um jogo de espaço Você está viajando para uma nave Aí você vai explorar planetas Só que quando você precisa acessar um planeta Ele não é curvo Todo jogo de simulação E isso é importante ser falado Todo jogo, todos os jogos Precisam de uma superfície plana Não existe sequer um jogo nesse planeta Que rode em superfície curva A não ser aqueles joguinhos da Disney Onde tem um bonequinho tricotado Aí tudo bem Mas jogos em larga escala Não é possível E aí teve uma vez que perguntaram para o desenvolvedor O desenvolvedor do Minecraft Por que ele não fez um mapa redondo? Porque assim Chega um certo ponto no Minecraft Que ele começa a apresentar curvatura Deveria apresentar curvatura Porque você avança tanto Mas tanto no jogo Que você ainda consegue ver o horizonte Mas assim, não tem um grau de curvatura E aí perguntaram para o cara Pô, por que você não botou um grau de curvatura Nos gráficos Não fez alguma coisa Ele falou o seguinte Se eu colocar uma curva nesse jogo Ele fica impossível de ser rodado A toda a física Toda a física de Forças centrífugas Forças centrípetas Gravidade Que é a gravitação e efeito ilha Tudo que existe de leis Da física e da matemática Quando eu inclinar Vai parar de funcionar Vai ficar algo inacessível E pior do que isso O processador não vai conseguir lidar Com a informação Porque o fato da gente inclinar a coisa Vai começar a cruzar dados Multiplicação de dados E o jogo que era para ser leve Que roda numa calculadora Agora a partir desse momento Vai precisar de um super computador Servidor da NASA Para poder rodar E aí o cara chegou à conclusão Que é impossível você inclinar e curvar E aí foram vários E vários desenvolvedores de jogos Que foram chegando à mesma conclusão E aí existe uma ferramenta Na Steam Steam é uma plataforma que vende jogos Vende jogos online E tem uma ferramenta que se chama Ureal Engine 5 Eu acho que deve estar no 7 ou 8 já E essa ferramenta Ela cria jogos É uma ferramenta feita para criar jogos E aí essa pergunta sempre volta Perguntaram para o cara Um dos principais desenvolvedores Da Ureal Engine Por que você não inclina o negócio? Porque por exemplo GTA 5 Quando você pega o avião Você sobe lá em cima Ele faz um efeito de inclinação Só que aquele efeito de inclinação É um efeito visual É como se estivesse pegando Uma lente fichiaio Só que quando você Abaixa Ele já volta para o normal É só uma miragem Para convencer você Que é redonda Mas é puramente plana E aí perguntaram para os caras Desenvolvedores do Ureal Engine Por que não fazem uma coisa Um pouco inclinada? Por exemplo Tem mapas Que já era possível Ter 15 graus de curvatura E por que os caras Não fazem uma curvatura? Porque não é possível Matematicamente É impossível você curvar E aí basicamente A maneira mais fácil De você criar um ecossistema É numa superfície plana E aí meu irmão Fica aquela história Se você criar algo redondo A matemática por trás disso Vai ficar muito complexa E as leis não vão se aplicar Naquilo ali Por exemplo Força centrífuga É uma coisa que vai lançar As pessoas para fora do planeta E a centrífuga vai jogar para o centro Só que aí você começa a lembrar Que nós não temos uma gravidade Nós temos uma densidade de materiais E existe E toda essa densidade de materiais Ela é correlacionada Ao campo magnético da Terra Então tem animais Que fazem um pareamento Com o campo magnético E conseguem voar sem o peso Conseguem voar longas Você nunca pensou Como é que um pássaro Uma gaivota voa tanto Ah mas é porque ela tem Ah porra nenhuma meu irmão Pega uma gaivota Que não bate asas Ela vai cair igual pedra O que acontece É que esses animais Eles são pareados Com o campo magnético E a força do peso deles É nula É basicamente quase que nula Teve um cara Um cientista russo Que ele pegou As asas de besouros Específicos As asas de besouros Eu tenho até esse vídeo E ele mostrou Que ela levita E como é que é possível Algo pesado levitar no ar É porque está pareado Com o campo magnético da Terra Por isso que muitos insetos Conseguem voar por muito tempo Conseguem voar Não sentem tanto peso Cara pega uma abelha Uma abelha às vezes ela anda Mil, dois mil metros Dois mil metros Num dia se for preciso Agora para uma abelha Andar dois mil metros Daquele tamanzinho Multiplica isso aí por mil Ela vai ter andado Dois mil quilômetros E como é que ela fez isso Sem ter energia Como é que é uma energia Para manter ela em pé Ah, mas ela é leve Leve para nós Mas para ela Ela não é leve Então esses animais Todos esses animais Eles têm uma bússola Dentro deles Que é o campo magnético da Terra Então eles se orientam Os peixes se orientam Pelo campo magnético As caivotas Os pássaros se orientam Pelo campo magnético Os golfinhos se orientam Os cavalos Todo animal se orienta Pelo campo magnético Então o campo magnético É onde se rediz as coisas Então assim Os grandes novedores de jogos Até onde eu conheço Os caras mesmo falaram Que é impossível Criar algo curvado Porque vai gerar um peso Para um sistema muito grande E não vai funcionar Você pode criar uma ilusão de ótica O que é uma ilusão de ótica? Você está rodando um jogo Numa superfície plana Mas você criou algo redondo O aspecto visual Tipo Lente Olho de peixe Você vai criar algo plano Mas você vai fazer Com que aquilo ali Pareça redondo Aí a pessoa que está julgando Ela fala Porque ela ali é redondo Mas para rodar Tem que ser sempre Uma superfície plana Porque a física Não comporta algo No redondo E aí meu irmão Tu fala assim Pô Isso aí é joguinho de computador Isso aí é Playstation Xbox Isso aí não deve acontecer Na vida real Mas é justamente O reflexo da vida real Olha só essa notícia aqui Desenvolvedor Líder do Google Earth Acredita que a Terra Parará por Uru Felipe Neto Coelhinha da Páscoa É plano Você consegue entender isso? O cara que desenvolve Mapas no Google Earth Ah, mas quando eu dou O zoom no Google Earth Ele fica redondo Claro que fica redondo Porque é um efeito ótico Mas você não consegue Navegar nele redondo Você vai aproximando Ele já volta ao normal Aquilo ali é só Para fazer um efeito ótimo Então basicamente O que acontece é o seguinte O cara que desenvolveu Está na frente E o cara chefe ainda Não é pouca bosta O cara falou assim Eu cheguei à conclusão Que é impossível Essa porcaria ser redonda E aí o Google Teve que pegar esse cara Tirar ele do Não, sério A coisa chega a ser surreal Olha só O desenvolvedor Líder do Google Criou alguns problemas Ao reivindicar a Terra Como Parará por Uru Coelhinho da Páscoa Felipe Neto Plana Aí tem o nome do cara Eu não vou falar aqui Você já sabe Você não se entende muito bem Por que Ele trabalha para a empresa Há sete anos E é responsável Pelas estratégias E operações do Google Earth Ele é o líder Da equipe De dez engenheiros E tem a tarefa De supervisionar As funções gerais Do software Da empresa Do Google Earth E aí ele fez Uma postagem No Twitter Questionando as teorias Oficiais E aí olha só O que ele disse Tudo neste mundo É teoria Dos buracos negros A redondeza da Terra Olha o que o cara Falou Ele dizia para vocês Big Bang Buraco negro Tudo isso É ficção Uma coisa Irreal Que não existe Feito para pegar trouxa Então assim Existe uma realidade Mas eles não vão te contar E aí o cara falou Tudo neste mundo É teoria Tudo Tudo é teoria Dos buracos negros A redondeza da Terra Olha só o que o cara Falou Ele também fez Fez postagens Indo contra Não posso falar a palavra aqui Ele confirmando A sua posição Como desenvolvedor Líder do Google Por mais de sete anos É minha responsabilidade Finalmente abordar Nossa paisagem terrestre Olha para tu ver O nível do cara O cara é líder E aí olha só O que ele disse Olha só É esse texto aqui Ele fez uma postagem No blog Que foi vinculada Ao Twitter Depois de anos De estudos Diligentes E trabalho intenso Concluí Que não há como O mundo ser esférico Não tem como Os dados não batem Não batem Cara Na escola Na escola Você já aprende isso Na escola Na escola Você tem vários modelos De representação Do planeta Terra Você tem um modelo Cilíndrico Que é um cone Que representa a Terra Você tem um modelo Redondo Você tem um modelo Que parece uma pirâmide Vários modelos Com erros Um parece que a Rússia É do tamanho de Nova Zelândia O outro parece que a Rússia É do tamanho Do Da América Latina Mais a Ásia Então assim São modelos Que não são funcionais Aí eu te falo Pra que tantos modelos matemáticos Se todos eles São uma grande bosta E todos eles São errados É muito simples Porque o modelo Verdadeiro é plano Ele é plano 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 É assim Ponto A Ponto B Plano Mas aí vem a escola Não Toda escola Tem um globo A professora Ela não pode trabalhar Sem ter aquele globo Se não tiver globo Não tem aula Tem um globo na sala Aí chegam os alunos Nós vamos rodar aqui Aponta aqui Irmão Teve um cara Que falou o seguinte Se você tirar as escolas Das pessoas Em apenas duas gerações As pessoas vão chegar A conclusão Que é plano Apenas duas gerações Eu não estou Naquela velocidade Supersônica Viajando pelo espaço O espaço sideral Tem que ser muito inocente Aí olha o que o cara disse Olha só Dado que nossos dados Do Google Nunca correspondem Aos dados da NASA Nunca Então tipo assim A NASA envia dados Para eles E eles Tipo assim Ele envia dados Para a NASA Mas nenhum dado Corresponde Cara Nada corresponde Por exemplo Quais são os dados Das NASA Você está lá em cima No satélite Vendo a Terra de baixo Os dados deles Não correspondem A nenhum dado Do Google Nada cruza Nada cruza Aí olha o seguinte E dado que a tecnologia Moderna Simplesmente Não pode medir A magnitude De tal planeta Aí entra uma coisa Os caras foram Para a Lua Foram para a Lua Os caras fizeram 500 coisas Mas eles não conseguem Medir a magnitude Da Terra Eles não conseguem Medir o campo magnético Não conseguem Medir o comprimento Não conseguem Fazer nada Eles não conseguem Ter uma única foto Verdadeira Da Terra inteira Então o cara Chegou a essa conclusão Nós estamos no século XXI A gente está Num nível tecnológico Onde um celular Hoje Tem mais poder De processamento E um computador Em 2015 2016 Então o celular Hoje ele é mais potente Que um i7 De 2015 Cara Eu quero Pô, mas como é que Ninguém consegue fazer nada Aí começou Aí ele falou Nunca podemos ter certeza Que ela é esférica A verdade é que Essa ideia É tão arraigada Em nossa cultura Que ninguém a questiona Bem, estou questionando E esse tweet Esse tweet E o post Não vieram sem o preço Após o seu tweet E postagem no blog O Google suspendeu o cara Para resolver essa situação Ou seja Botaram o cara Para desenvolver um sistema Que viramentemente Tem que ser plano Botaram o cara Para desenvolver um sistema plano O cara recebeu dados Da NASA Do satélite E nenhum dado Cruza com as perspectivas Que eles desenvolvem lá Nenhum Negócio curvado Os caras mandam o dado Negócio curvado E nunca bate Com aquele carrinho Que está passando Porque o Google Ele tem dois fatores Que fazem Varredura de mapas Primeiro Aquele carro Chaco Que roda pela cidade E segundo Eles alugam aviões E colocam câmeras Na base do avião Que vai filmando Catalogando tudo E eles usam aqueles dados Para criarem as estradas E aí entra um pequeno detalhe Nenhuma dessas infraestruturas Depois que o modelo Ficou pronto Bate com aquela Aquela coisa Arredondada Então olha Para tu ver a coisa Eu não estou dizendo Que é redondo É plano Para mim Tanto faz Tanto fez Se nós vivemos Numa simulação Se nós vivemos Num conto de fadas Se Papai Noel existe Pouco me interessa O que eu quero dizer Para vocês É o seguinte É um fato curioso Curioso Que o cara Que está lá dentro Do Google Maps Fala assim Não dá para ser redondo O cara Que está lá dentro Aí você se pergunta Será que esse cara Está trolando Pode ser Vamos lá Vamos colocar uma coisa Na nossa cabeça Será que esse cara Está fazendo uma pegadinha Às vezes Está fazendo uma pegadinha Às vezes Aí é o dia da mentira E o cara Está fazendo uma pegadinha Pode ser que seja Agora Se o cara Fez uma pegadinha Pelo menos Um fundo de verdade Tem Então é o seguinte Se nós vivemos Numa simulação O Elon Musk fala Que a gente vive Pode ser que nós Vivemos numa simulação Existe 99,9% De chance Que a gente Viva numa simulação Quem disse isso Foi o Elon Musk Irmão Se nós vivemos Numa simulação Uma simulação É igual o jogo De computador Se nós vivemos Numa simulação Ela tem que ser plana Não dá para ser redonda O nível de processamento Que você vai fazer Vai ficar absurdo Então assim O único jogo Vou pegar Por exemplo GTA GTA é um jogo E se você colocar O óculos VR Você sabe Que aquilo ali É um jogo A pessoa Não tem O pontão de tele Cada ser humano Tem a barba diferente Cada ser humano Cada ser humano Tem a pele diferente Cada ser humano Tem dados diferentes Então se você quantificar No planeta Terra Cada ser humano Vai ter pelo menos Mil terabytes de informação Cada ser humano Vai ter mil terabytes de informação Desde o seu DNA Até o seu fio de cabelo Você vai ter que pegar Todos os seres humanos Na Terra E você vai ter que Computar isso Dentro de uma simulação Você vai ter que Computar dentro De uma simulação Também Tudo Os objetivos Das pessoas Tudo Você vai ter que criar Um sistema Onde a pessoa nasça Ela estude Ela pense Ela não sei o que Você vai ter que criar Um sistema Que imite a realidade Igual o Matrix Exatamente igual o Matrix Só que Um sistema Um sistema como esse Ele é tão pesado Mas é tão pesado Que ainda que você Tivesse o melhor Processador do mundo Vamos colocar o ano 2000 e 1000 Vamos colocar o ano 3000 Vamos chegar Vamos acelerar O nível tecnológico Durante daqui a 1000 anos Ainda assim Não haverá Uma capacidade De processamento Tão poderosa Que vai simular isso Por que não vai ter? Porque o processador Ele tem que respeitar Os limites Os limites Químicos e biológicos Daquele material Então o processador Por mais que ele use O condutor elétrico Que é o ouro Por mais que o processador Use o condutor elétrico Que é o ouro O ouro Apesar de ser condutor Ele tem um limite De velocidade Então você não vai conseguir Acelerar aquilo ali Por que? Porque o ouro Ele é limitado Pelos seus materiais Então o que vai acontecer? Por mais que você force A aumentar aquilo ali O ouro Ele tem um limite Se você aumentar demais A condução elétrica do ouro Ele vai esquentar E vai romper Então nós Somos limitados Pela tabela periódica Não existe nenhum material Que consiga fazer Esse nível Então o que acaba acontecendo É o seguinte A evolução tecnológica Ela tem um grande boom Agora no século XXI Mas daqui a 50 100 anos no máximo Ela vai parar De evoluir Por que? Porque os materiais Tanto biológicos Quanto químicos Não tem como Você avançar E aí Como é que vai acontecer? Os processadores Que iriam ser Desse tamanzinho aqui Pra você poder aumentar O poder de processamento Somente aumentando De tamanho Aumentando de tamanho Porque Não vai ter como mais O material químico E não vai ser mais condutor E aí O que acontece É o seguinte Você vai ter que ter Um planeta inteiro Como computador Pra poder rodar Aquela simulação Então o Matrix Como é que funciona O Matrix? Sabe aquele filme Com Com O Keanu Reeves Que ele faz O papel de Neo O escolhido Aí tem Burfield Tem a Trinity E o cara Ele acorda Numa Ele descobre Que ele tá vivendo Dentro de um casulo Vivendo uma simulação Pois é Pra aquela simulação Imitando a realidade Existir O planeta Terra Inteiro Tem que ser Um grande computador Só pra vocês terem Ideia E outra coisa É impossível Cada pessoa Viver uma simulação Não tem Poder tecnológico Nem condutor elétrico Que consiga fazer Com que Uma pessoa Viva uma simulação Outra pessoa Viva uma simulação Então como é que é feito O Matrix? Todo mundo Está dentro Da simulação Todo mundo Por isso que existem Os agentes Smith Porque eles têm Que garantir Aquela ordem Aquele funcionamento Existe o grande arquiteto Existe aquela outra Que é o Que faz as previsões Você tem que ter Uma infraestrutura Inteligente Então por exemplo As pessoas Que estão dentro Do Matrix Todas elas Vivem a mesma simulação Ninguém vive Uma simulação Paralela Então olha só Pra você viver Uma simulação Você precisa De um projeto Que seja maior Muitas vezes Maior Do que Do que Você está vivendo Todo mundo Tem que viver Dentro dessa simulação E mesmo assim Meu irmão A coisa fica Muito estranha Aí nós chegamos A conclusão O seguinte Dentro de uma simulação Como você acha Que é o formato Da Terra Adivinha só O que aconteceria No Matrix Se os caras Inclinassem assim A Terra Arredondasse Começaria A falhar O sistema Ia crescer E todo mundo Ali que estava No caso Ia morrer Então não dá Pra você inclinar Porque quando você Inclina Você está criando Uma coisa Que pela natureza Não existe E aí o que Acaba acontecendo É o seguinte Essa curvatura Ela vai contra As leis da física As leis da matemática E aí você A coisa não vai funcionar Então por exemplo Se você começar A inclinar A coisa Você vai ter Uma força de exerção Que vai puxar Isso aqui pra baixo E você vai ter Um monte de força Aí você imagina Olha só Como é que Teria que ser A simulação Você teria o Big Bang Você teria o universo Expandindo Aí por Por algum milagre A expansão do universo A um milhão de quilômetros Por hora Você teria por algum milagre A Via Láctea Ok? Nessa grande explosão Dando condições Pra Terra sobreviver E aí por algum milagre Divino Mesmo você Expandindo As coisas se afastando Todas as estrelas Estariam no mesmo ponto Durante 5, 6 mil anos Em observância Desde os sumérios Egípcios Os maias Até os dias atuais Então todas as estrelas Estrela polar Todo mundo Estaria no mesmo lugar Não pode mover as estrelas Por algum milagre divino Na expansão Onde tudo se afasta Todas as estrelas Estariam no mesmo lugar Aí você imagina Pô Tudo no mesmo lugar E aí eu vou ter que manter Por algum milagre Depois tem a rotação Da Terra Em relação Ao Sol Depois tem A própria rotação Da Terra Aí tem a curvatura Tem o magnetismo Meu irmão Qual é o sistema operacional Que vai conseguir Rotar tudo isso? Sabendo que Nós temos um DNA Nós temos lembranças Nós temos As ações Objetivos Então O que acaba Acontecendo E eu acho Que isso é interessante É que a única maneira De você criar Uma simulação É numa superfície plana Então por isso Que o Matrix Ele é Feito a simulação Numa superfície plana Está entendendo? Num momento nenhum Se é falado Alguma coisa redonda E aí Chega-se a uma conclusão Se a própria matemática Os próprios processadores Os próprios desenvolvedores Sabem que é impossível Criar alguma coisa Numa curvatura Porque se houver Começar a dar problema No jogo Pensa um pouco O cara que está À frente disso O cara que tem conhecimento De desenvolvimento de estoque Desenvolvimento de jogo O cara que chega À conclusão Ele começa a pegar Os dados Pô Os dados aqui Estão planos Mas a NASA Fala que é redondo Aí o cara Começa a pegar Aqueles dados E ele chega À conclusão Que não está batendo A distância Da Rússia Pelo satélite Não condiz Com a trajetória Do carro A trajetória Que nós temos Em linha reta Ou dos aviões Não condiz Então a Rússia Está muito grande aqui Ó Está vendo Esse canal Aqui Esse aqui Está muito grande Está vendo Aqui O Canadá O Canadá Está muito pequeno Então eles chegam À conclusão Que os dados Não batem Aí o cara Qualquer bom Entendedor Sabe Começa a Tem coisa errada Irmão É só você entender Como é possível Você ir para Portugal Num voo Que demora 11 horas E voltar De Portugal Para o Brasil Num voo Que demora 11 horas Tem que ser muito otário Para acreditar Que essa porra Está rodando Você tem que fazer um esforço Você tem que ser do capeta Para entender Um tendência Como é que pode Você está lá Beleza Uma coisa Você está acelerando Se ela estivesse rodando Mesmo Daqui para Portugal Você ia gastar Metade do tempo 6 horas Mas de Portugal Para cá Você ia gastar O dobro do tempo 12 horas Então seria mais ou menos Isso Ou até mais do que isso Os caras Tem que pensar Tem que raciocinar E aí Chegamos à conclusão E isso que é interessante Isso aqui é assim Simples assim Simples assim Ah mas tem então Aí a escola Fala o seguinte A escola A escola Todo livro de escola É assim Eles falam Que os povos antigos Eram burros E que simplesmente Eles acreditavam Que tinham monstros Na borda E que simplesmente Chegava na borda A água ia caindo Para o espaço sideral E um otário Que acredita Em uma besteira dessa E aí basicamente Eles botam Lá no livro De geografia De história Um navio caindo Assim na borda Assim E todo mundo É meu irmão Nem que acreditar Uma enhaca dessa Mas não é assim Existe um ecossistema A terra Ela se comporta Como uma unidade celular Ela tem Campo magnético Como uma unidade celular Ela tem sim A sua abóbora O seu mecanismo De proteção Interferência Do plasma E aí você começa A entender O pleno funcionamento Existe um espaço sideral Existe cara Isso aí é irrefutável Que existe alguma coisa Além da terra Isso aí todos nós sabemos Mas eu digo pra vocês A única maneira De você sair da terra Pra um novo planeta Vamos supor que você Você tem interesse De viajar Pra um outro planeta Irmão A única maneira É através de portais Por que que Nimrod Desenvolveu portais Por que que os maias Estavam atrás de portais Por que que os egípcios Desenvolveram portais Ramsés I Ramsés II Os caras vibrados em portais Os caras desenvolveram portais Por que que toda Antiga civilização Tem um arco Esquisito Tenebroso Onde os caras Faziam cultos E daquele arco Se emergiam os deuses Porque a única maneira De você ir do ponto A Ponto B É através de portais Por que Porque o universo é plasma O universo Ele é quente Ele é plasmático Existe sim Águas primordiais Existe uma infraestrutura Na terra Com vários Vários domos Pra algo assim Funcionar Mas saindo do domo Excedendo o limite do domo Nós temos plasma E aí nós temos Vários outros planetas Nós não somos o primeiro E nem seremos o último Tem vários outros planetas Só que pra você Ir de um planeta pro outro Você precisa usar Uma coisa chamada Dobra temporal Você precisa exercer Energia Você precisa fazer Com que Só pra vocês terem ideia Vocês precisam fazer o que? Um portal Ah, essa ideia de um portal Não existe Isso aí é filme É Stargate Star Trek Star Wars Esse tema de portal Não existe Irmão Todos os dias Você vê um portal Todo santo dia Da sua vida Todo dia E é impossível Você não enxergar Um portal Quando você olha Pro sol O sol É um portal Qualquer matemático Qualquer matemático Que se preze Já sabe Que o sol É um portal Qualquer matemático Primeira coisa Importantíssima O sol Não é uma bola de fogo Flamejante O sol Ele é elétrico Isso aí Todos nós já sabemos Meu irmão Tenta você Adquirir energia Faça você Uma fogueira Não, sério Faça você Uma fogueira E tente absorver Energia no painel solar Eu vou esperar Que você pausa o vídeo E tenta lá Agora O que acontece É o seguinte O sol Ele é elétrico O sol Ele é plenamente elétrico Nós temos A escola Te ensina Três A escola Te ensina Três Três estágios Da matéria Sordo Líquido E gasoso Nós temos O zero absoluto O sólido O líquido O gasoso E nós temos O plasma O plasma É o estágio Original de cada matéria O plasma É energia pura É quando Os átomos Se desfazem Quando ocorre Uma quebra E gera Aquela energia Absoluta Então o plasma É o último estágio Da matéria O sol Ele é plasmático O sol Ele é pura energia O sol Ele não tem Uma matéria Em si Ele não tem Uma matéria Ele não tem Você não consegue Andar na superfície Do sol É impossível O sol Ele é elétrico Então chega Um certo ponto Que você Com fogo Você consegue Dois mil graus celsius Três mil graus celsius Por exemplo Você pega um maçarico Eu pego uma turbina De um avião a jato Existe um limite Para a temperatura Máxima Existe um limite Para o fogo O fogo Você consegue Exercer uma temperatura Se não me faz memória Entre seis A oito mil graus Então assim A maior energia Que você consegue Produzir com fogo Gera uma temperatura De seis A oito mil graus O plasma Ele só acontece A quinze mil graus Então o plasma Ele está A temperatura De quinze mil graus celsius Ele já é condutor elétrico Por natureza Então ele deixa De ser fogo Para ser elétrico Então qualquer cientista Sabe que o sol Ele é elétrico Por que? Porque é uma temperatura Tão grande no sol Mas tão grande Que deixa de ser calor Para ser elétrico E aí nós temos O sol elétrico E energia elétrica Que é dissipada Aos bilhões Na terra Então você imagina O sol Ele é uma Grande usina nuclear De energia elétrica Aí eu faço Uma pergunta Para você De onde Vem essa energia Do sol Pensa um pouco De onde Que vem essa energia Do sol Porque se o sol Está emanando Energia elétrica Você tem que ter Uma fonte Por trás Uma fonte Provedora Algo que está Sediando energia Para o sol E aí Entra uma coisa Que eu vou falar Para vocês aqui Vocês lembram Da sociedade Dully Tem um desenho Um desenho Que é o sol negro Eles tem tipo Um várias É como se fosse Um arco Só que eles falam Que é É da Alemanha É preconceituoso Quando é o seguinte A sociedade Dully Foi uma sociedade Secreta Criada pelo Hitler Para investigar Fenômenos paranormais Para investigar Discos voadores Para investigar Anjos caídos Extraterrestres E tudo mais Então eles criaram Uma sociedade Para isso Chegaram à conclusão Né Que o sol É um portal É essa grande Conclusão que eles chegaram Que o sol É um portal Por isso Que na Bíblia fala Que quando Acontecer O julgamento Quando acontecer O Armagedon E aqueles que forem Salvos É dito que no céu Não terá sol Não terá um portal No céu Não terá um portal No céu Porque Deus vai Iluminar todos eles Tá entendendo? Aí você fala Pô, peraí Mas se o sol Ele é um Ele emana energia elétrica De onde que vem essa energia? O sol é um portal E de onde que vem essa energia elétrica? Aí Adivinha só Adivinha só Quem falou que o sol Era um portal elétrico Há quase 5 mil anos atrás Não 5 mil anos não Mais ou menos 4 mil anos atrás Adivinha só Quem foi a pessoa Quem foi Deixa eu pegar o livro aqui Deixa eu pegar o livro aqui Adivinha só Quem foi o cara Quem foi o cara Que falou Que falou Olha o cara aqui Que falou que o sol É um portal elétrico Adivinha quem? Adivinha quem? Enoque 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 Ele falou que o sol É um grande portal E ele falou Existem várias Passagens de portal O sol Deixa eu voltar o foco aqui Ele é elétrico Então o livro de Enoque Ele fala exatamente sobre isso Ele fala Tem os segredos Olha só Deixa eu ver aqui Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia Aqui Esse aqui é mais ou menos O funcionamento do sol Metade dela está em prolongamento Sobre 7 porções Uma metade é o total da sua órbita E é sem luz E de dia ela recebe uma sétima porção Ou a metade daquela porção De sua luz Sua luz é por sete Um sétimo Por uma porção E pela metade da sua porção Seus crepúsculos com o sol E quando o sol nasce A lua Nasce com ele E recebe metade De uma porção de luz Então Enoque Sem conhecimento científico Ele vai tentando descrever O funcionamento Aqui olha só Portal aqui Essa Aqui olha Esta é a primeira lei Das luminárias O que é uma lâmpada? Ela é elétrica Lâmpada elétrica Esta é a primeira lei Das luminárias O sol e a luz Chegam aos portões Que estão ao leste E ao oeste E no oeste dele Nossos portões ocidentais Do céu Eu vi os portões Onde o sol sai E os portões Onde o sol se põe Em cujos portões Também a lua Nasce e se põe Eu vi Condutor Olha só Condutores das estrelas Olha o que o cara falou 4 mil anos atrás Meu irmão Sem conhecer ciência O cara lá Sem saber o que é ciência Sem saber nada Olha o que o cara falou Entre aqueles que Prescenderam-se Seis portões Estão no nascente E seis no pôr do sol Todos esses Respectivamente Um depois do outro Estão em um nível E numerosas janelas Estão ao lado direito E ao lado esquerdo Desses portões Primeiro avança Aquela grande luminária A qual é chamada De sol Cuja órbita É a órbita do céu Toda ela está repleta Com esplêndo E flamejante Fogo Sua carruagem Porque eu entendi Onde ele naquela época Sua carruagem Onde ele acende O vento sopra O sol se põe No céu Retornando pelo norte Para seguir em direção Ao leste E conduzindo assim Enquanto entra Por aquele portão E ilumina A face do céu Aí ele vai explicando O Enote vai explicando Que o sol Ele é uma luminária E ela é condutora Pensa comigo Olha as frases Que o cara falou Luminária e condutora A estrutura Que rege o sol Luminária e condutora O cara falou isso Quase 5 mil anos atrás Aí eu digo para vocês O seguinte Só para vocês terem Mais ou menos uma ideia Só para vocês terem Mais ou menos uma ideia O sol Ele é Ele é Pura energia E é uma energia elétrica Agora O que está mandando Energia para o sol Sabe o que O Hitler Chegou à conclusão Sabe o que A sociedade Tully Os N.A.S.D.I. Chegaram à conclusão Olha a conclusão Que os caras chegaram Eu trouxe O modelo Aqui no canal Da terra Paranapururu Plana Zetética Eu trouxe no canal Aqui no vídeo Sabe qual foi A conclusão Que eles chegaram Que existe um sol negro Existe um sol negro Com uma grande massa Que produz Uma energia colossal E isso é transferido Para esse sol Aí Então Eles chegaram À conclusão Que existe Um outro objeto Do mesmo tamanho Que o sol Só que está No inverso Do campo magnético No inverso E que recebe Matéria Que recebe Algo que faz Alimentar Tem um cara Que eu cheguei A conversar com ele E ele falou o seguinte A gente estava conversando Justamente sobre o sol E ele falou o seguinte Que a energia do sol O funcionamento do sol Só acontece Por causa do inferno Porque o inferno Pensa comigo O diabo Ele faz sacrifícios Para absorver energia Faz tortura Para absorver energia Eles alimentam Do nosso medo Eles alimentam Dos sacrifícios Dentro dos primórdios Da humanidade Os deuses Queriam sacrifícios Por quê? Porque eles se alimentam Dessa energia Agora Onde é que eles Aprenderam a se alimentar Dessa energia? Adivinha onde? O que eles não sabiam? Adivinha onde? No inferno Então Deus criou Um ecossistema Chamado inferno Onde as pessoas Que estão ali Elas Virementemente Já são sacrificadas E elas sofrem As piores dores Possíveis Por quê? Porque elas estão Em completo pecado E não alcançaram A salvação Então o que acontece É que o inferno Não estou afirmando Nada aqui Aqui Já estamos chutando O pau da barraca Aqui Que basicamente O inferno Seria um lugar Inclusive Zarias fala Que é um organismo vivo É um sistema Onde se produz energia Através da alma Das pessoas E essa energia Ela é condicionada Ao sol Eu francamente Eu não posso afirmar Que isso seja verdade Eu sei que muita coisa Beira a insanidade Mas A conclusão Do vídeo de hoje Que eu quero que você entenda É o seguinte O cara Que era desenvolvedor Do Google Earth Afirmou Não sou eu Não é o que estou falando Que era impossível Esse negócio ser redondo Então assim A coisa é meio sinistra Mas fica aí O vídeo para vocês Eu não posso afirmar nada Eu não sou dono da verdade Eu assim Eu já viajei de avião Umas 500 vezes Nunca vi esse negócio rodando Sempre está tudo parado E a gente que anda Mas Basicamente O que acontece é o seguinte Eu acho que isso Que é importante falar Eu não sei o formato Qual que é verdadeiro ou não Francamente Eu tenho as minhas suspeitas Que é mais por esse lado Plano Do que o outro Mas pelo menos A gente pode questionar Agora se é verdade ou não Eu não sei Estou cantando essa pedra Para vocês Se essa porcaria For redonda Eu acredito Que é muito maior Do que o José contado A única maneira De isso aqui ser redondo É se o planeta Terra For imenso Tipo assim 100 vezes maior Do que Do que aparenta ser E aí Nós vivemos Por exemplo Numa região limitada E o ângulo de inclinação De um ponto a outro É quase que nulo Então assim A gente pode viver Numa esfera Mas Toda a existência Do planeta Terra Vai ter que viver Num cubículo Por quê? Porque o ângulo de inclinação De um ponto a outro Tem que ser mínimo 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 De tal maneira Que seja imperceptível E nos faça chegar À conclusão Da planície Ou seja A única maneira Desse negócio ser redondo É se tivesse Um tamanho colossal Tipo A Terra ter 100 vezes O tamanho que ela tem hoje E aí Os governantes sabem Por exemplo Que existem Outras terras Outros continentes Que a coisa É muito maior Do que o José contado E que nós vivemos Apenas em 1% Da Terra Que toda a existência Da Terra Vive apenas em 1% Aí sim Aí daria pra falar Que ela é redonda Por quê? Porque não existe Ângulo de inclinação Então Ela é muito Ela é tão grande Que o ângulo de inclinação Pra ele acontecer A distância é maior Do que a própria Terra Então É uma esfera Do tamanho assim De Vamos colocar Do tamanho do Sol Não O Sol é muito grande Mas o tamanho De uns 10 Júpiter Só pra vocês terem ideia Mais ou menos Então assim O vídeo de hoje A gente se trata De achismos Suposições Mas Pelo menos Faz a gente pensar E refletir Sobre as coisas Vou ficar por aqui Fique Na paz Tchau 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 Tchau